Nova Fiat Strada aqui no TargaSom. Nós vamos substituir o rádio original dessa Fiat Strada e instalar uma multimídia de 9 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay. Multimídia com vários recursos, entre eles o Bluetooth, a entrada USB, fica ali no console, o rádio também, o carro já tinha comando de volante, continua com o mesmo recurso. Além disso, a multimídia tem o Apple CarPlay e Android Auto. Aqui nós estamos com o CarPlay. Você pode estar usando o seu Waze, o seu Spotify, o seu Google Maps também. É isso aí. Precisando de uma multimídia para o seu carro, vem aqui para o TargaSom. TargaSom, a qualidade que se ouve.